Bom, recentemente eu comprei essa belezinha dessa faca que eu já tava procurando há algum tempo, encontrar alguma com preço justo, tá? Se trata de uma Flip Gemadoppler Phase 1. Use o termo que você quiser pra elas, hoje em dia a galera da gringa tá chamando de Diamond Jam, né? O que seria de gema diamantada, gema de diamante, ou simplesmente uma Phase 1 que tem um pattern legal, que tem bastante azul. E aí o cara que criou aquele guia lá das Carambite Diamond Gems, ele acabou de criar recentemente também um guia das Flips. Só que assim, eu vou ter que ser bem sincero com vocês, dessa vez eu vou esperar pra acreditar no que realmente é fato, no que é boato. Porque eu tô achando que esse criador, nada contra ele, mas eu tô achando que esse criador fazendo o guia do jeito que ele tá fazendo, que é manual, né? Checando as mil facas, não é tão preciso quanto outros métodos, como por exemplo o método que a gente viu ser utilizado recentemente para ranquear as Carambite Max Pink, né? As Carambite Pink Galaxies. E eu acho que aquele método lá, aquele guia, acaba trazendo resultados um pouco mais cientificamente corretos. De qualquer forma, Carambite Doppler Phase 2 Pink Galaxy é assunto pra outro vídeo, porque eu tenho muitas pessoas me perguntando recentemente se vale a pena ou não vale investir nelas, se outras facas Doppler Phase 2 também podem ter um sistema de ranqueamento parecido, né? Ranqueando as melhores Pink Galaxies. E se é assunto pra outro vídeo, a coisa que eu vou deixar clara é o seguinte. Essa Flipzinha aqui eu comprei como um investimento, porque eu paguei bem próximo ao preço de mercado. Porém, ela é uma Flip Gemma Doppler Phase 1, com uma grande quantidade de azul, que no guia a gente vai ver, acabou ficando posicionada ali no Tier 2. Esse pattern dela, que é o pattern 234, no guia lá das Carambite Diamond Gems, ele também tava no Tier 2. Só que eu acho, né, que essa faca aqui tá mais bonita do que algumas que ele colocou no Tier 1 do guia. Então, a gente vai tentar entender hoje de qual é que é realmente essa parada das Diamond Gems. Se é verdade, se não é verdade, se é um termo correto ou não. E o que eu falei lá atrás, nos primeiros vídeos que eu fiz a respeito dessas facas Diamond Gems, foi pra alertar vocês que alguns patterns especiais estavam sendo vendidos a preço de mercado ou quase sem overpay. Eu nunca, em nenhum momento, cheguei aqui pra vocês e falei, não, paga duas ou três ou quatro vezes o valor marketing que você vai ganhar dinheiro. Nunca falei isso pra vocês. Até porque eu nunca paguei duas ou três vezes o valor marketing de qualquer um desses itens. Eu comprei pelo valor de marketing ou ali 10% acima, no máximo. Continuando, a Flip também foi esse caso. Apesar de não ter sido o Tier 1, eu tô achando uma faca muito bonita, mano. Essa daqui seria considerada uma Flip, Game Adopter fez em um Tier 2 e já tá muito louca, né, velho? Vamos entrar em detalhes agora sobre o novo guia que saiu aí. E detalhe, vamos ser bem céticos. Vamos olhar isso aqui primeiro, pensando que sim, o futuro pode ser alterado. Não é nenhuma regra que as facas vão continuar desse jeito. Segundo, é um guia feito manualmente. Então, não necessariamente ele vai estar perfeito. E é dos mesmos criadores que fizeram o guia lá das Carambit Diamond Gems. Eles fizeram um vídeo aqui e tal, né, o guia completo para as melhores facas. E aí E aí E aí E aí E aí E bom, um vídeo curtinho. Eu vou acelerar aqui e a gente vai ver um pouco mais rápido, né? O mesmo criador lá das Carambit Diamond Gems, do guia, no primeiro guia que saiu na internet. E aí ele disse que ele passou por mil patterns das Flip, ou seja, desde a Flip Game Adopter com o pattern 1 até a 999. Provavelmente ele tá com um dos melhores patterns ali na mão, eu já achei bem interessante. Ok, ele achou 279 patterns e dividiu em 3 tiers. Ou seja, na verdade existem até facas piores que não estão nem no tier 3, que daí, de acordo com ele, supostamente não são considerados Diamond Gems. Então ele testou em vários mapas diferentes, em diversas iluminações. Um pause aqui, tá? Porque é o seguinte, eu já analisei no passado, tem um livro a respeito de criação de skins, onde diz que o pattern game Adopter, especificamente o Phase 1, ele possui o Black Pro, no passado, que hoje em dia é na luz da Cersei 2. E do jeito que o jogo está configurado agora, está aparecendo mais azul, o roxo e o verde. Então o tier 1, de acordo com ele, teria que ter nada de roxo ou nada de verde. No tier 2 teria que ter 98% de azul, no tier 3 95%, sendo que no tier 3 daí você veria mais do roxo, no tier 2 um pouquinho de roxo. E em todas, acaba que tem um pouquinho de verde, tá? Mas isso aqui é o que é mais controverso, mano. Porque é subjetivo, né? É de acordo com os criadores do guia, que fizeram de maneira manual. A gente vai ver, talvez, no futuro, guias sendo feitos de maneira diferente. Ah, todas as flips vão ter um pouquinho de verde, então é praticamente impossível. Acho que tem um pattern só que ele vai mostrar, que é tipo o pattern 387, que quase não tem verde. É, tier 3 dá pra perceber que tem bastante de roxo, quase com uma fade se comportando, né? Hum, entendi. É, sei lá, não sei se eu gosto desse método não, mas tudo bem. Bom, aí tá a lista do tier 3, também vai estar lá no guia. São facas que praticamente, se tiver overpay, é muito pouco. E dá pra achar por market, provavelmente ainda. Tier 2, aqui você começa a ter um overpay. Quanto? 10%? 20%? Depende de cada pattern, também não tem uma regra. Aqui que, pra mim, começa a parecer que alguns patterns tier 2 são bons, até demais, digamos assim. Mas a gente já já vai ver com os nossos próprios olhos no nosso próprio CS. Fake tier 1s. Aqui começou a ficar mais complicado, mas é interessante também. Ok, então a regra dele é que tier 1 não pode ter roxo. Entendi. É um pouco diferente das carambites, realmente. Porque a carambite não necessariamente no tier 2 tem muito verde. Tem umas que quase não tem verde. E aí chegamos nas tier 1. 100% de azul esses patterns. Mas não necessariamente 100% de azul, porque ele fala que tem uma tinta verde. Então, o cara já se... O cara é meio controverso, tudo bem. É, menos marcas escuras, significa mais grana. Ok. E aí o Power 387 é o 108. Esse é o que eu quero olhar em game, pra entender. Pra entender. Bom, é o seguinte. Muito tempo atrás, quando eu comprei as carambites da Amundian, eu falei pra vocês, eu tinha olhado já, né, no phase 1, e pra mim, parecia que apenas a carambite poderia ser realmente uma Diamond Jam, uma faca com 100% de azul. Porque realmente, existe isso das flips que vai ter um pouquinho de verde. A gente vai ver o melhor pattern possível. E na Gush também é assim. De acordo com o criador do guia, a Flip Gemma Doppler Phase 1 com o pattern 108 seria a melhor de todas. Seria a 387 das flips. Ela ainda tem uma marquinha verde na lâmina. Ela não consegue não ter essa coloração a Flip, tá? Simplesmente pelo formato da faca, penso eu, e o jeito que o pattern Gemma Doppler se comporta. E ó, puxei aqui agora a Flip Gemma Doppler 108. E ela realmente me parece bem interessante, tá? Ela realmente tem uma partezinha que puxa pro verde. E, no geral, achei uma faca linda, cara. Hoje em dia, obviamente, que ela vai valer uma nota se você ver ela listada em algum lugar. Mas, como eu disse antes, né? Eu não estava tão interessado em investir nas Flip e Gama, apesar de, né, que todas as facas que eu vi, as três que realmente poderiam ter um potencial pra serem chamadas, possivelmente, de Diamond James, além da Carambit, seria a Flip e a Gutsch. A Gutsch, porque eu tinha olhado também os melhores patterns da Carambit, né? Eu cruzei os patterns da Carambit com a Gutsch e com a Flip, e aí eu tinha achado essa daqui, que eu achei maravilhosa. Só que ela também tem um pouquinho de verde. Não existe um guia oficial. Esse criador de conteúdo não fez um guia pras Gutsch, se ele só fez até agora pra Carambit e pra Flip, mas se ele fizesse essa daqui, que tem o pattern 606, que também é o pattern tier 1 pra Carambit, ela seria, com certeza, considerada tier 1. É uma faca muito linda, mas ela não é 100% de azul. E é aqui que daí a gente dá uma olhada no guia, e, por exemplo, lembrando aquele pattern 606 que eu falei, que pra mim, muito provavelmente, é um tier 1 das Gutsch, só que não está no tier 1 da Flip. Ele está aqui no tier 2. Então, o cara ter refeito o guia, significa que nem todos os patterns lá de Carambit que eram bons são bons nas flips. Bom, aqui está outra Flip Diamond Gen, que é considerada tier 1 no guia, tá? O pattern 673, que ele está logo aqui, ó, fazendo parte do tier 1. Só que não necessariamente o cara ordenou os patterns do melhor pro pior. Ele só jogou aqui a lista em ordem crescente, e disse que o melhor pattern era o 108. Então, pra entender melhor, eu quero fazer uma comparação aqui, eu mesmo, em game. Eu vou pegar aleatoriamente o pattern do tier 3. Vou pegar o 387. E aí, eu vou vir aqui pelo CS Float, e vou procurar Flip Game Adopler Phase 1, com esse pattern 387, que seria tier 3. Vamos analisar ela. Bom, está aqui. O guia também está na descrição, se você quiser olhar. Essa, na teoria, é uma faca tier 3, porque ela tem uma grande quantidade de roxo, mais localizado na base da faca. Agora, vamos analisar essa tier 2 que eu comprei recentemente, pattern 2, 3, 4. Gerei ela aqui no server. O que eu consigo perceber é que parece que tem um pouco menos de roxo, né? Tier 2, tier 3. Talvez até no escuro aqui a gente consegue perceber. Aqui, é, dá pra perceber que tem bastante roxo ali. E a tier 2, se a gente pega ela, ela tem um pouco menos de roxo. Na verdade, parece até um rosa no escuro, na base ali da faca. Interessante. Vamos ver agora a tier 1, no claro e no escuro. Peguei uma tier 1 aleatória que estava ali no guia, inclusive está à venda no mercado. O cara está querendo 900 dólares por ela. E ela não me parece muito mais bonita do que a minha tier 2. Talvez a minha seja tipo aquele tier fake 1. Ó, bem bonito, na verdade. Essa daqui é uma faca que está no tier 1. Então, é, a gente percebe que tem um pouco menos do rosa. Só que tem um verde no escuro aqui que está bem saltando. Tipo assim, comparado com a minha faca que é tier 2, a minha parece ter menos verde e um pouquinho de roxo a mais. E aí, finalmente, buscando as com Pattern 108, que é o melhor. Nossa, só tem três no mundo, velho. Vai ser difícil o cara vender, hein? Ó, essa aqui é a melhor de todas. Então, no escuro, é, a gente vê aquele um pouquinho de verde, que eu acho que nenhuma vai ter. Uma lâmina 100% azul, tipo, sem uma marquinha verde no final. E a gente vê uma baixa quantidade de roxo. Esse guia é baseado, então, na quantidade de azul e roxo, porque é quase que impossível a lâmina da Flip não ter verde. Mesmo assim, continua achando uma faca bem interessante, bem legal. Só o tempo vai dizer se elas vão ficar assim, e se vão continuar valorizando, ou simplesmente vai ter um overpay ali de 10% a 20% para a tier 2, talvez 50% para a tier 1, sei lá, só a demanda vai dizer. Essa foi uma explicação aí do guia. O guia vai estar na descrição, se você quiser ver o vídeo do cara, se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto. e invista com sabedoria. e invista com sabedoria. Obrigado.